Boa tarde, bem-vindos e bem-vindas. Está começando uma nova emissão de Telesur Notícias em Português. Eu sou Michele de Mello e agora vamos ver algumas das notícias que foram destaque na América Latina e no mundo dessa semana. Começamos. Na terça-feira, o deputado opositor Juan Guaidó voltou à Venezuela depois de uma viagem internacional de 23 dias, na qual pediu para que os Estados Unidos e países europeus emitissem mais sanções para aprofundar o bloqueio econômico contra o seu próprio país. O nosso correspondente, Leonel Retamal, nos mostra detalhes sobre como foi essa recepção. A notícia do retorno de Juan Guaidó começou a correr pelas redes sociais. Uma convocatória para que o povo fosse recebê-lo no aeroporto internacional de Maiketia, no estado de Lagoaíra. Um grupo de trabalhadores da empresa aérea Conviasa foi até o Terminal Internacional para expressar seu descontentamento pela chegada do deputado e pelas novas sanções impostas pelos Estados Unidos. Tivemos um crescimento importante desde 2018. Expandimos a outros territórios e, com essas sanções, sentimos que querem frear nosso avanço. Somos 2.112 empregados e somos muito afetados com essas medidas, essas sanções que são totalmente injustas, ilegais e que patrocinam atos de interferência ilícita. Porque quando você coloca em risco a segurança operacional de uma companhia aérea no mundo, você está cometendo um ato de interferência ilícita. Seu objetivo eram as câmeras de televisão. Deputados opositores denunciavam pelas redes sociais o bloqueio de vias e ataques dos chamados coletivos, entre outras desculpas. No entanto, pouco a pouco foram chegando esses dirigentes, além do embaixador da França, da Holanda e a encarregada de negócios da Romênia. O deputado Juan Guaidó foi recebido entre gritos e insultos desde que cruzou o setor de imigração. Suas primeiras declarações não aconteceram no aeroporto, por falta de seguidores. Horas mais tarde, ele apareceu na Praça Bolíva, do distrito de Chacal, leste de Caracas, onde também não houve uma multidão, nem anúncios concretos. A chegada à Venezuela de Guaidó evidenciou sua escassa capacidade de convocatória e o descontentamento de mais de 2 mil trabalhadores da companhia aérea venezuelana com Viasa, que hoje tem seu trabalho prejudicado pelas sanções. No Brasil, os trabalhadores petroleiros chegaram a duas semanas de greve contra as demissões na Petrobras. Enquanto isso, o ex-presidente Lula da Silva fez a sua primeira saída do país desde a sua prisão. Ele viajou para o Vaticano para se encontrar com o Papa Francisco. Mais informações com Inácio Lemos. Olá, Michele. Dois temas importantes que têm relação entre si nessa semana. A Petrobras, aquela empresa que foi eixo das políticas econômicas do Partido dos Trabalhadores, vê nesse momento a greve de 20 mil petroleiros e trabalhadores de empresas subsidiárias de Petrobras contra as privatizações que têm como consequência o processo de demissões. São mil demissões na fábrica Fafen de fertilizantes no estado de Paraná, mas também demissões em outras empresas subsidiárias. Por outro lado, o ex-presidente Lula da Silva se encontra com o Papa Francisco em uma reunião intermediária pelo presidente Alberto Fernandes, onde serão tratadas temas como combate à fome, desigualdade social, loufer e também à intolerância religiosa no Brasil. El Salvador vive dias de disputa política entre o poder executivo e legislativo do país. No último fim de semana, as forças armadas invadiram a Assembleia Nacional do país para forçar os parlamentares a aprovar uma proposta do presidente Najib Bukele. Vejamos. O chefe de Estado salvadoreño ordenou que os militares forçaram os deputados a participar de uma sessão extraordinária no domingo para aprovar um orçamento de 109 milhões de dólares para o seu plano de controle territorial, um megaprojeto que promete acabar com a insegurança do país. Os deputados se negam a liberar a verba pública sem que o presidente ofereça maiores esclarecimentos do seu uso, já que a proposta tinha um orçamento inicial de 575 milhões de dólares para ser aplicados em três anos. No entanto, somente no último ano, o parlamento aprovou mais de 700 milhões de dólares para a segurança pública do país. E o nosso correspondente na capital salvadoreña nos atualiza sobre os últimos acontecimentos. Depois de quatro dias que o presidente Najib Bukele, acompanhado pelo Exército e pela Polícia Civil Nacional, usurparam o poder legislativo, as comissões de trabalho e os deputados continuam realizando as sessões ordinárias. Ainda não voltaram a apreciar o empréstimo de 109 milhões de dólares para a segurança nacional, que foi o motivo para o confronto entre os dois poderes do Estado. Se sabe, de maneira extra-oficial, por meio de alguns deputados, que essa análise será feita na próxima segunda-feira. Enquanto isso, os trabalhos da Assembleia continuam com total normalidade. Volto com vocês no estúdio. Na Argentina, os irmãos e irmãs ocuparam as ruas de Buenos Aires na última quarta-feira para condenar a visita de uma comissão do Fundo Monetário Internacional que rediscutirá a dívida externa adquirida pelo governo de Maurício Macri. Enquanto isso, o governo aprovou a abertura de investigações contra os Correios da Argentina, uma empresa administrada pelo Grupo Macri. E a nossa correspondente, Carolina Silvestre, tem mais detalhes. Os manifestantes realizaram atividades em todo o país de ponta a ponta da Argentina para rechaçar a visita do FMI e exigir que o organismo aceite a proposta do governo de Alberto Fernandes de reestruturar a dívida pública externa em moeda estrangeira. O governo de Alberto Fernandes, através de seu ministro da Economia, já deixou claro que primeiro vai se ocupar da dívida interna, da crise econômica herdada depois de quatro anos de políticas neoliberais sob a administração de Macri. O ministro da Economia também confirmou na Câmara dos Deputados que a Argentina teria condições de começar esses pagamentos e uma possibilidade de quitar a dívida a partir de 2024. No Equador, o julgamento do ex-presidente Rafael Correia, do seu ex-vice-presidente Jorge Glass e outras 19 pessoas por um suposto esquema de corrupção foi suspendido. Um caso denunciado pelos movimentos sociais como Lawfare. E Denise Herrera está em Quito e nos conta mais. A audiência contra o ex-presidente do Equador, Rafael Correia, e outras 20 pessoas foi suspendida ontem, logo depois que os juízes foram notificados por uma acusação apresentada pela defesa do ex-presidente Correia. O advogado Fausto Jarrim questionou a imparcialidade dos juízes nessa audiência e denuncia o caso como uma perseguição política. O ex-presidente Rafael Correia também publicou nas suas redes sociais que essa é uma nova estratégia do governo do presidente Lenin Moreno para afastá-lo das eleições que serão realizadas no ano que vem aqui no Equador. Agora, é preciso esperar que a audiência de acusação seja retomada amanhã, sexta-feira, às 11 horas do horário do Equador, para saber se a denúncia será aceita ou não. Caso seja aceita, os juízes terão que ser mudados. Caso não seja aceita, a audiência seguirá normalmente com os juízes atualmente designados. Enquanto isso, os movimentos sociais próximos ao correísmo seguem denunciando a constante perseguição política no país. Em 2020, começou com mais violência na Colômbia. Em apenas dois meses, já foram assassinados mais de 40 líderes sociais. No entanto, ninguém foi punido. Além disso, nesta semana, a jurisdição especial para a paz começou um processo contra outro tipo de violência, que são os casos de falsos positivos no país. O ex-comandante do Exército, Mário Montoya, foi citado para depor, acusado de ter coordenado essas operações durante o governo de Álvaro Uribe. Familiares de vítimas denunciam que mais de 2.400 jovens foram mortos pelos militares colombianos como supostos criminosos. O que nós entendemos é que essa é uma oportunidade para que ele, que se submeteu voluntariamente ao procedimento da jurisdição especial para a paz, diga a verdade. Não somente diante dos milhares de falsos positivos, execuções extrajudiciais de pessoas que assassinavam e apresentavam como resultados de operações militares. E começamos nosso segmento de breve 360 com notícias do Oriente Médio. O Exército Árabe Sírio avança na liberação do território das mãos do grupo armado Daesh, autodenominado Estado Islâmico, e também da frente ao Nusra. As forças militares sírias tentam liberar o último reduto de força do Daesh, que é a província de Idlib, e a região da cidade de Alepo. Nos últimos dias, foram recuperados 600 quilômetros quadrados na zona, incluindo a única estrada que ligava Alepo à capital Damasco, tomada há oito anos pelos terroristas. As operações acontecem em um cenário de tensão com a Turquia, que não respeitou o alto-fogo assinado com a Rússia, e também mantém suas tropas nessa região. Nessa semana, chefes de Estado de 55 países africanos se reuniram em Addis Abeba, capital da Etiópia, para discutir um plano de paz para o continente. A cúpula, com o tema Silenciando as Armas, estendeu para 2023 o objetivo que o próprio bloco continental havia estabelecido para 2020, de finalizar todos os conflitos armados na região. O encontro deu ênfase para aumentar o financiamento da missão de paz da União Africana para buscar soluções à guerra na Líbia e no Sudão do Sul. O mundo segue atento ao combate ao Covid-19, o novo nome dado pela Organização Mundial da Saúde ao coronavírus. A Comissão Nacional de Saúde da China informou que são mais de 1.368 falecidos. No entanto, consideram satisfatórios os trabalhos da contenção da epidemia, já que mais de 5.911 pessoas foram curadas. No entanto, a OMS mantém o alerta global, já que ainda existem mais de 59 mil infectados pelo vírus e também anunciou que espera poder distribuir uma vacina em 18 meses. Se completaram 30 anos que o ex-presidente sul-africano, Nelson Mandela, foi posto em liberdade. Para finalizar essa emissão, fazemos uma homenagem à sua luta pelo fim do Apartheid e em defesa da paz mundial. Muito obrigada por nos acompanhar e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto